E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, fazendo mais um vídeo noturno, pessoal. É, eu sei, o pessoal já tá cansado, já tá virando morcego, eu só vou à noite, né? Uma ideia é essa mesmo, pessoal, só fazer vídeo noturno, eu acho que até o final do ano vai ter vídeo noturno agora. É só pra esperar, sabe como é que é, né, pessoal? Não tem aeronave nova, tem de esperar. O pessoal do DCS, acredito eu, quer ver? Peraí, aproveitar que eu tô aqui, peraí. Peraí, 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 só mostrar uma coisa rapidinha aqui, peraí, cadê? Ah, peraí, tá dizendo pelo Google, pessoal, sabe como é que é, né? Ah, lá 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 lá, fora. Eu acredito que até o final do ano, ou no começo de 2023, a máquina que vai chegar aqui, é lógico que, ó, F-15E Striker. O problema é que o F-15E Striker aqui, quem é que vai lançar? A mesma que lançou o AV-8B, o Mirage 2000, e todo mundo sabe que o AV-8B na de ataque foi aquela... É, vamos dizer assim, um produto meio complicado, né? O trem demorou a deslachar, os caras falaram que ia fazer uma coisa, mudaram um monte de coisa, mas isso aí, pessoal, ele vai chegar assim. O F-15E Striker vai chegar. Bora lá. Vamos voltar lá. Vamos trabalhar. Se não, estou desviando de vocês a atenção. Aqui, ó. Vamos lançar duas bombas AGM versão... AGM-154 versão C. AGM-154 versão C. Essa aqui é para estruturas, vamos dizer assim, não tão resistentes como se fosse uma bomba de GPS, né? Eu já tinha feito um vídeo desse, só que eu usei os A-Point de navegação. Aqui nós vamos usar, como o título diz, acredito eu, vamos usar coordenadas. Vamos usar coordenadas, latitude e longitude. Só eu mostrar os alvos ali, porque vai ser a noite e eu... Espera aí, eu coloquei o Didi aqui só para mostrar os alvos. Espera aí, pessoal. Coisa rápida. VAPT VUP, VAPT VUP. Espera aí, coisa rápida. Todo mundo sabe que o DCS é ruim para carregar, filho. E pensar que tem coisa pior que seguir. Ainda bem que nós não sabemos. Quer ver? Espera aí. O nosso olheiro vai ser essa estrutura aqui. Só que tem essa pista aqui que está classificada como inimiga. Espera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos dar o ALT mais C. Aí trava o mouse aqui, ó. Eu vou jogar uma bomba nessa casinha aqui, que eu acho que é a casinha de energia que distribui aqui. E vou jogar outra bomba nessa casinha aqui do lado. Eu tinha feito um pré-teste aqui. Quando a bomba atingiu essas casinhas, esparramou estilhaço para todo lado. Estilhaço esse que destruiu esse prédio aqui. Como é isso aqui, o DCS, não pode reclamar não, pessoal. Mas foi muito estrago para pouca bomba, né? Deixa eu carregar o vídeo noturno ali. Para a gente executar a missão e eu carregar as coordenadas. Espera aí, só trocar o horário aqui. Estamos no mapa de nevada, viu, pessoal? Eu acho que dia 21 não vai ter lua, não. É, dia 21, 3 horas. Beleza. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. AGM versão 154, versão C. Vídeo noturno, pessoal. Bora lá. Beleza. Só configurar umas coisinhas rapidinhas aqui e eu já decolo. Espera aí, pessoal. Coisa rápida. Porque aí, quando eu chegar lá em cima, eu pego as coordenadas. Espera aí. Beleza. Só configurar a minha rota aqui. Beleza. Eu tenho que trocar isso aqui. Cadê o óculos? O óculos está aqui. Ah, pessoal. Aqui, ó. O céu hoje está estrelado. Eu tirei o arquivo do DCS que deixa aquele céu horroroso ali. Nossa senhora. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos voar. Chegando lá em cima, eu pego as coordenadas. Faz de conta que você recebeu um rádio. Bora lá. 120, 130, 140, 150, subindo. Recolhendo o trem de pouso. Recolhendo o flap. Tirando um pouco de potência. Bem, mas se nós tem que subir. Essa bomba, quanto mais alto, melhor. E velocidade também. Então, vamos ter que subir. Tem jeito, não. Eu não sei se, irmão. Parece que o DCS atualizou algum som. Principalmente aqui dentro. Não sei se vai dar para vocês escutarem. Mas se vocês pegarem o seu DCS, você vai ver. Deixa eu só ir ligando o armamento aqui. Para ir carregando mais rápido. Deixa eu colocar a pena lá. Até aqui, pessoal. Beleza. Vamos deixar ele aqui. Porque aqui vai dar para fazer o que eu quero. Fica aqui. Fica aqui. Vamos nivelar ele aqui. Beleza. Fica aqui. Piloto automático. Estabilizado. Tem uma potência ali. Fica quieto aí. Pelo amor de Deus. Não me passa vergonha, não. Deixa eu pegar as coordenadas lá. Ficou quieto. Vai, vai. Estabeleza. Estabeleza. Fazendo favor. Beleza. Estabilizado. Deixa eu pegar as coordenadas lá, pessoal. Faz de conta que você recebeu um rádio das coordenadas. Ah, é. Tem que colocar o JTAC para ficar de olho aqui. Espera aí. Beleza. Vou pegar as coordenadas desse prédio e desse prédio. Esse programinha também funciona lá dentro do editor. Eu só não peguei coordenada lá para testar ainda. Mas, a princípio, deve ser o mesmo raciocínio. Vamos pegar essas coordenadas aqui. Esse processo aqui é o mesmo que eu usei nas bombas de GPS. Se você estiver acompanhando o canal aí. Vou pegar as coordenadas aqui. Peguei desse alvo aqui. Vamos pegar desse aqui. AGM versão 154, versão C. Beleza. Duas coordenadas. É. O ruim desse processo é esse aqui, pessoal. Você tem que digitar isso aqui tudo. Então, eu vou jogar uma bomba aqui e a outra aqui. Copiou? Vamos lá para dentro da aeronave. Espera aí. Só tirar a estrela daqui. Deixa eu ir lá. Beleza. Aeronave está estável. O céu está estrelado. Aí, como é que fica bonito. Nossa senhora. Você nunca viu o céu de nevada estrelado. É assim, pessoal. Tem um arquivo no DCS que quando você tira, fica esse céu estrelado. Se você colocar o seu óculos no mapa de nevada, você vai ver outra coisa aqui. Pessoal não consertou estranho até hoje. Vai fazer o quê? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Espera aí. Masterma já está ligado. Vamos ligar modo AG. Desliga esse aqui que a estrela atrapalha. Tira a tensão. Vamos ligar as bombas, que é a única que eu tenho. Geralmente, essa contagem vai até 7. Vamos em fúzio. Fúzio instantâneo. Beleza. Aqui já não precisa mexer mais nada. Vamos aqui em... J-DAN display. Beleza. Vamos em MSN. Aqui, eu tenho duas bombas. Uma na estação 7 e na 3. Você muda ela aqui. 3, 7. 3, 7. Vamos configurar a 7 primeiro. Deixa eu só pegar aquelas coordenadas ali, que eu tinha pegado lá no mapa. Deixa eu deixar ela aqui para não atrapalhar. Espera aí. Ops. Ah, não é aqui não. É em cima. Opa. Aqui, ó. É o desloque para onde eu quero. Acho que nessa posição aqui está bom. Beleza. Depois de acessar essa página aqui, você vem em UFC, TGT. Beleza. Eu estou configurando a bomba da estação 7. Vem em elevação. Fit. Vou pegar a elevação das primeiras coordenadas que eu tenho. 3, 1, 76. 3, 1, 76. Confere, confere e dá OK. Na verdade, é ENTER. Carregou. Agora vamos carregar as coordenadas. Clica aqui de novo. De novo. E vem em posição. Latitude. No meu caso aqui é 2 de norte. É 36, 52, 06. Não cabe mais número não, né? Dá ENTER e coloca o restante, que é 26. Beleza. Agora, oeste. Vem em 4. Nossa senhora. Longitude, oeste. Mané. 116. É 47. E 01. E dá ENTER. E põe o restante. E põe o restante. Beleza. Ali, ó. Primeira bomba do primeiro alvo já configurada. Da estação 7. Vou mudar para a estação 3. Olha lá, ó. Não tem nada, né? Beleza. Vamos colocar. É o mesmo processo. No caso aqui é 3173. 3173. Dá ENTER. Carregou. Beleza. Clica aqui de novo. Volta. Posição. Latitude. Norte. 36. 52. 04. Enter. É 73. Beleza. Longitude. Oeste. 116. É 47. 02. Enter. E 20. Beleza. Configurei as duas bombas para os dois alvos. Copiou, pessoal? Simplesinho, né? Vamos voltar para a estação 7 aqui. Nosso alvo está à nossa direita. Deixa eu ganhar um tempo aqui. Agora tem de subir. Vamos subir. No mínimo para os 20 mil pés. Espera aí. Só virar para lá. Deixa eu virar para lá e queimar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui, pessoal. Beleza. Nosso alvo já está ali. Vamos subir. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. 20 mil pés. Agora sim. 20 mil pés. 21. 22. 23. Vamos pular o 24, porque esse número o pessoal fala muito dele. Eu não sei porquê. Vamos pôr 25 mil pés. Beleza. Só estabilizar aqui. Deixa eu colocar o JTAC lá. Deixa eu correr lá, porque já está quase na hora aqui. Espera aí, pessoal. Não vou nem ligar o piloto automático. Tem de ligar, né? Não tem jeito. Deixa eu correr lá. Espera aí. É F7. Beleza. Onde está? Aqui. Beleza. Vamos voltar aqui. Coisinha rápida aqui, pessoal. Ih, está até uma luzinha aqui, filho. Vai ser moleza. Alt mais C. Vou deixar mais distante para... Aqui no mouse, ó. Eu vou jogar uma bomba aqui. E a outra aqui. Deu para pegar? Então vamos destruir isso aqui e destruir isso aqui. E quando der no F10, nós vamos ver isso aqui destruído. Pelo menos essa é a intenção. Se essa coisa der nada, bater, né? Deixa eu só colocar o pé na lata aqui. Porque velocidade aqui é importante. Eu vou lançar a bomba com a velocidade de nomino 500. A ideia é essa, né? Acho que não vai dar, não. Vou ter que colocar um pós-combustão aqui. Já falta menos de 20 segundos. Deixa eu colocar um pós-combustão aqui, pessoal. Só conferir se está tudo certo aqui. Beleza, beleza, beleza. Lá vai. Espera aí. Velocidade aqui é importante. Senão a bomba não plana, né, pessoal? Olha lá a luz lá da pós-combustão. É. Vou nem mostrar o fogo que está lá atrás. Tem que concentrar aqui. Olha lá. Já estamos em zona de lançamento. Só olhar com o saco 400, 500 ali de velocidade, pessoal. Espera aí. Velocidade aqui é muito importante. Tem problema queimar, não, velho. Combustível é para isso mesmo. Estamos fazendo o teste. 460. 70. 80. Bomba descendo. Lá vai uma. Lá vai duas. Beleza. Acabou o show, pessoal. Já lancei as bombas. Só virar aqui. Vira, 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 vira. Enquanto isso, as bombas estão descendo. Beleza. Vamos ficar aqui. Já lancei. Vai demorar um pouquinho para ela chegar lá. Enquanto isso, a gente fica de boa aqui. Isso aqui já pode desligar. Beleza. Está estável? Deixa eu ver as bombas. Está escuro, né, pessoal? Espera aí. Dá para ver aí alguma coisa? Um breu? Olha aí. Uma. A outra aqui. Duas. Olha lá. Está indo na direção certa. Olha a luzinha lá no chão. Deixa eu ver aqui. Qual é que está mais perto? Está até difícil. Espera aí. Deixa eu dar uma acelerada aqui, pessoal. Beleza. Espera aí. Quem está mais perto? Acho que está quase na mesma distância. Não. Essa aqui está mais perto. Essa ou essa? Essa? Ah, é fazendo um balézinho. Deixa eu correr lá para baixo, pessoal. Espera aí. AGM versão 154. Vai atingir aqui e aqui. Pelo menos essa é a intenção. Quais coordenadas. Aguenta aí. Chegando. Alô? Uma. Duas. Você escutou o barulho de feio? Olha os efeitos colaterais que eu falei aqui. É isso aqui que eu achei estranho. Destruiu o prédio do lado. Não era para ter feito isso, não, pessoal. Eu acho que na próxima vez eu jogo uma bomba menor. Nossa Senhora. Que estrago. Que isso? Deixa eu ver o F10 lá. O que eu falei? Eu joguei uma bomba aqui. O prédio destruiu aqui. Mas isso não é problema, não, pessoal. Isso aqui é o DCS. Isso é normal. Eu só uso esse mapa aqui só para mostrar esse efeito aqui. Que ali é de noite. Fica difícil de vocês verem, né? Mas você viu o estrago que fez? Nossa Senhora. É lógico que essa bomba não é para qualquer alvo. Se você colocar no alvo mais duro, não vai nem fazer graça, né? Olha o carrinho ali, olha. Vai entrar no fogo, olha aqui, olha. Olha, olha. Ah, rapaz. Correu, né? Ah, mané. Corre não. Entra no fogo. Foi eu que fiz esse nó, pessoal. Deu para pegar aí, pessoal? DCS World. A GM 154 versão C. Lançamento por coordenadas. O vídeo anterior dele eu tinha feito através de Apoint. O Apoint é a maneira mais simples e rápida. Aqui você tem... O ruim é digitar esse monte de coordenadas. É foda, né, pessoal? É assim mesmo. É por isso que isso aqui é o F18. E não o Super Hornet. Quem sabe um dia nós vai ter um, né? Fiz besteira, né? Tem problema não. Quase que eu ajeitei aqui. Fui apertar uma coisa e amostrei outra. Rapaz, se você ligar todas as luzes ali... Durante a noite, tá parecendo uma ave de Natal, filho. Até cego e enxerga, não é no céu. Pera aí, pessoal. Só reduzir isso aqui. Até cego e enxerga, não é no céu, filho. Agora sim. Tá mais ou menos. Naquele semana, pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Se não for assinante do canal, assina o canal fazendo favor. O YouTube pede que a gente peça a vocês. É isso que eu tô pedindo. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou também, dá um dislike, como o pessoal fala, né? Mas faz algum comentário, se precisar de ajuda aí. Se você acessar a descrição do vídeo aqui, vai chegar lá no meu canal. E lá tem todos os vídeos do DCS. Durante todo esse final de ano. Agora eu vou fazer vídeos noturnos do DCS, dos modelos que eu tenho. É porque não tá tendo aeronave nova. E por isso a gente tem de repostar alguns vídeos, pessoal. Valeu? Dá uma força no canal aí. Até mais. Fui. E por isso a gente tem de repostar.